E aí, cortador de grama? SI, né pai? 1, 3, 5 SI, e você? 1, 3, 5 Mano, olha isso, velho! 3, 5, 5, 6 Isso é só ficar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, olha que BMW maravilhosa, velho. Nossa, é a M3? Que cor linda da f***. Olha essas rodinhas da M2, hein. Olha essa rodinha. Olha essa rodinha. O que é isso? Rapaziada, olha que legal, o TV, uma marcha só, se eu não me engano, esses aí são traseiras, mas vamos ver a rachinha como vai ser, é o TV ou o TV, o Japa tá falando aí pra vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos, queria só dar um chip, porque daqui a pouquinho... Bom dia a todos. 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 Prouda me ativar, não vou me fazer isso. O cara toca demais, viado. É louco. Eu já me cagado inteiro. 400 milhões de cavalos. 100 milhões de cavalos. 100 milhões de cavalos. 100 milhões de cavalos. 100 milhões de cavalos. Vamos lá. Olha o filho do Bolsonaro com o Lula preso, muito bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.